É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu tenho falado sobre o casamento e o poder de uma aliança que é honrada, que é renovada a cada ano, que é determinante no relacionamento entre duas pessoas, que unem-se nesta aliança e tem sido maravilhoso o estudo que temos feito sobre o que a aliança é de fato no estabelecimento de Deus. Por que que Deus instituiu o casamento como sagrado? Por que da aliança? Por que que ele escolheu que o nome dele fosse Deus de aliança? Por que? A aliança é o vínculo mais forte que existe. Não tem nada mais forte do que a aliança. Quando a gente vê o casamento, você tem direito de ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Mas faça como Deus fez com Israel. Deus se divorciou de Israel. Israel entrou numa amargura terrível, num sofrimento terrível. Mas antes de casar de novo com Deus numa nova aliança, Deus passou Israel como um vaso na mão do oleiro. Israel teve que ser quebrada e feita de novo para só então ingressar numa nova aliança com Deus e ter fluidez da parte de Deus e de Israel novamente. E Deus se tornar o seu Deus e eles se tornarem o povo de Deus de novo. Entendeu? É incrível. Eu tenho estudado muito sobre casamento à luz da palavra de Deus e estou assim, deslumbrada. O quanto que é igual. É igualzinho. O casamento de Deus com Israel, do marido com a esposa, de Jesus com a igreja, tudo começando no Éden, Adão e Eva e terminando lá em Apocalipse com Jesus e igreja. E no período do Velho Testamento, Deus, o marido e Israel, a mulher. No Novo Testamento, Jesus, o noivo e a igreja, a noiva se preparando para o grande casamento nas bodas do cordeiro. Meu Deus do céu! É grandioso demais. É grandioso demais. Por isso que eu olho e falo assim, gente, como eu tenho sorte na minha vida de ter tido meu pai que desde que eu nasci nunca me deixou ficar um ano sequer sem a minha aliança com Deus. Nunca. Nunca na minha vida. Não tem um ano na minha vida porque eu não renovei minha aliança com Deus. Não tem nada mais forte, nada mais forte do que a aliança. Você vê, tudo é da aliança, né? Deus é Deus de aliança. A arca sagrada é da aliança. O que mais? A revelação é da aliança. A santa ceia é da aliança da salvação. A pedra é a pedra da aliança. A pedra da aliança de prosperidade. Então é... é muito forte. É muito forte. Entender sobre o casamento e sobre o poder da aliança instituído por Deus é muito forte. e vital para a nossa felicidade e sucesso na vida. Pense nisso. Te orar por você. Oh, meu Deus, o Senhor é tão maravilhoso, tão bom para nós. Obrigada por tanto bem que o Senhor tem nos feito. Eu te agradeço por mais um dia, por mais essa oportunidade, pela vida. Obrigada, Senhor, pela fé, pelas forças que o Senhor renova sobre nós a cada dia, a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E essa é a causa de não sermos consumidos. Obrigada pelo teu perdão, pela tua grandeza, por tudo. O Senhor é maravilhoso. Eu tomo posse de um dia vitorioso. Abençoe, Senhor, nossa casa, nossa família. Eu peço e com a minha mão direita levantada, eu dou minha bênção apostólica a todos os nossos companheiros que oram comigo agora na oração da madrugada, aonde quer que esteja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família. Um forte abraço, paz e luz para você. Desse jeito não dá mais para ficar Nova aliança eu vou fazer Com Jesus eu quero reinar E o meu reinado estabelecer Sou atalaia e aprendi a vigiar Se o inimigo aparecer Estou pronto para lutar e guerrear Pois eu nasci para vencer Nova aliança 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 Nova aliança, cheia de poder, nova unção, pro meu reinado estabelecer. Nova aliança, nova unção, Jesus encheu o meu coração. Nova aliança, cheia de poder, nova unção, pro meu reinado estabelecer. Nova aliança, que aprendi a vigiar. Se o inimigo aparecer, estou pronto pra lutar e guerrear. Pois eu nasci para vencer. Nova aliança, nova unção. Jesus encheu o meu coração. Nova aliança, cheia de poder. Nova aliança, nova unção. Jesus encheu o meu coração. Nova aliança, cheia de poder. Nova aliança, cheia de poder. Meu coração. Meu coração. Meu coração. Legenda Adriana Zanotto